E ela já sentou em Marte, já que ficou pra mim Saturno A novinha vem sentando pra parar em outro mundo E ela já sentou em Marte, já que ficou pra mim Saturno A novinha vem sentando pra parar em outro mundo Hoje em dia ela tá soltinha de um jeito que é um absurdo Hoje em dia ela tá soltinha de um jeito que é um absurdo Vou levar ela pro céu, vou fuder ela com tudo Vou levar ela pro céu, vou fuder ela com tudo Quica na pique em Urano, sarra buceta Netuno Quica na pique em Urano, sarra buceta Netuno Planeta da puta, área 2, esse assunto levei a fundo Quica na pique em Urano, sarra buceta Netuno Quica na pique em Urano, sarra buceta Netuno Pedra em 2020, tá ligado? Nós é o futuro Manda do menorzinho, cuzão, manda do menorzinho com ele Manda a última com ele Manda do menorzinho com ele